O Natal chegou mais cedo no TCM de Goiás. A confraternização reuniu conselheiros, procuradores, auditores, servidores e familiares. A festa foi organizada pela assessoria executiva e de relações institucionais com o apoio do Ministério Público de Contas, Superintendência de Administração Geral, associações dos servidores e dos auditores de controle externo. A celebração do Natal teve apresentações do coral do TCM em cantos de Goiás e da orquestra Obra Prima. Muito espaço e comida. A Vila Kids atraiu crianças na oficina de pintura e na confeitaria. Elas próprias enfeitaram os bolos. Alegria, ansiedade pela espera do Papai Noel, aguardado por todos. Tá bem legal aqui. Agora eu vou ver o Papai Noel. Tô bem ansiosa. Tá esperando o Papai Noel? Tô. Tá doidinha pra ver o Papai Noel? Sim. O que você vai querer ganhar nesse Natal? Tablet. Eu pedi um cachorro. Um cachorro? E um celular. Tudo isso? Sim. Você acha que o Papai Noel vai dar? Sim. A casa da Chelsea, irmão da Barbie. Mas teve criança que preferiu não falar com o repórter. Sente no olhar. O presidente Joaquim de Castro agradeceu aos conselheiros, procuradores, auditores e servidores pelo trabalho reconhecido do Tribunal de Contas. Então o que eu queria deixar de recado é isso. É um feliz Natal pra todos. que Deus possa nos iluminar, que nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais a gente tenha fé e esperança que nós juntos podemos fazer muito e muito mais. E melhorar cada dia mais a condição de vida do cidadão goiano. O momento mais esperado não poderia ser outro. A chegada do velhinho mais querido nessa época do ano. Debaixo de neve, Papai Noel apareceu para comandar a sessão de fotos. E não foram poucas. Como um bom entendedor, passou o recado direitinho para as crianças. Oh, esse ano eu desejo muita prosperidade, muita saúde e muita alegria. Mas só pras crianças que comeram verdura, escovaram os dentes e respeitaram o papai e a mamãe. Oh, 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 feliz Natal! Natal está chegando e que os sonhos de todos virem uma bela realidade. É o desejo do TCM de Goiás.